Ainda existem algumas incertezas quanto à aprovação do orçamento, inclusive tem se falado até sobre a questão da PEC, para permitir gastos fora do teto. Como você acha que o mercado tem reagido a esses impasses, Felipe? Você acha que as questões políticas ainda continuam trazendo essa volatilidade? Sim, Paulo, eu vejo que boa parte dessas expectativas em torno sobre a questão do orçamento, questão fiscal, reformas, isso eu acho que em boa parte dela já está sendo precificada no mercado. Mas o que eu vejo, até acho mais interessante, que me chama a atenção, é que não necessariamente o reflexo dessa volatilidade, dessa dúvida no mercado sobre essa questão brasileira, ela está amplamente precificada, por exemplo, na Bolsa de Valores. Eu vejo que ao mesmo tempo que existe esse peso e esse receio que faz com que o investidor esteja mais conservador, o fato da nossa Bolsa estar tão barata e tão descontada frente aos seus principais pares globais, a outras Bolsas, faz com que não necessariamente as ações acabem refletindo esse medo do investidor e essa dúvida. Então eu vejo que hoje, eu vejo muito mais impacto no dólar e também na parte da curva de juros aqui no Brasil, que é a precificação do mercado sobre qual será o juros daqui a 5, 10 anos. Então é bastante interessante acompanhar essa percepção do mercado, que ao mesmo tempo que, poxa, tem tantas coisas ali que acabam se tornando impeditivos, que trazem incerteza, mas ao mesmo tempo enxergam os ativos brasileiros como estão em um bom preço. Não é à toa que mesmo com todo esse endróleo ainda que segue, com a novela continuando, as ações brasileiras estão subindo nessa semana, a gente tem um mês positivo, um mês de março positivo, um mês de abril continua positivo e acho que refletindo isso. Mas isso tem uma válvula de escape, né, Paula? A válvula de escape hoje a gente acaba monitorando principalmente no dólar e na parte longa da curva de juros. A válvula de escape hoje a gente acaba monitorando principalmente no dólar e na parte longa da curva de juros. A válvula de escape hoje a gente acaba atingindo no dólar e na parte longa da curva de juros. Obrigado.